Fala aí galera, galera sabe onde eu tô hoje? Tô no telhado da casa, na verdade essa não é minha casa, é a minha antiga casa, minha primeira casa que eu comprei aqui nos Estados Unidos e eu tô fazendo hoje aqui uma reparação temporária, colocando um piche aqui porque tá entrando água aqui no teto, então enquanto o seguro não arruma, eu tive que fazer uma reparação temporária e essa reparação temporária dura bastante tempo galera, eu já fiz anteriormente e a cada dois anos se eu voltar e fizer de novo, eu não tenho problema de infiltração, fazia tempo que eu não fazia porque depois que eu me separei, eu vou mostrar um ponto de vista para vocês aqui, depois que eu me separei eu me mudei daqui, deixei a minha ex-esposa que ficou com os meus filhos morando aqui, até que os meus filhos tenham 18 anos de idade para poder vender essa casa. Hoje eu quero mostrar um ponto de vista aqui para vocês como que é o local, tá vendo? Para vocês verem um pouco a diferença, eu quero mostrar o meu ponto de vista para vocês. Olha como são os tetos das casas, aqui são todos sobrados um pegado com o outro, tá vendo? Cada vez que você passa um murinho desse aí é uma outra casa, isso aqui se chama parede de fogo, essa parede vai até o chão lá embaixo, as casas são de dois andares, né? Então cada teto desse aí é uma casa diferente, tá vendo? E o que vocês estão vendo aqui em cima é o sistema de ar-condicionado, as antenas, né? E lá tá as casas, ó. Eu vou mostrar o ponto de vista, como as pessoas cuidam das casas, como eles não cuidam. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Eu comprei essa casa no ano de 2004, eu tinha só quatro anos nos Estados Unidos. E eu já falei isso em vários vídeos, o interessante, a parte interessante de tudo isso foi que eu comprei essa casa e eu não tinha nem celular ainda. Eu comprei primeiro a casa e depois foi que eu fui ter coisas de luxo, celular, ter carro novo e tudo isso. Então tu vê como a determinação faz com que você chegar rápido aos seus objetivos, né? Não é aquela casa do sonho, né? Mas por quatro anos eu tinha 24, 25 anos de idade. E eu já tinha, eu trabalhava na construção, ainda tava aprendendo a falar os idiomas aqui e tudo tal, mas eu já era dono de propriedade nos Estados Unidos. Bati o recorde, até hoje eu não conheci ninguém que conseguiu fazer isso. Eu vou mostrar um pouco as casas aqui para vocês, não são de luxo, mas eu quero mostrar um ponto de vista meu para vocês, ó. Você tá vendo essa casa lá no fundo, lá, ó? Olha essa casa aqui bonitinha, o cara deixou, ó. Ele mudou as gratis, ele mudou as janelas e a casa ela não tem muito, né? Ele mudou a grade que tá do lado aí também, ó. As casas não tem muito que fazer, mas você vê que é uma pessoa que cuida, tal, e a casa que tá ao lado, ele também cuida mais ou menos, né? Aí tá deixando crescer umas plantas, tal, tem bonitinha, tal. Mas eu quero mostrar para vocês, ó. Olha como algumas casas, como não cuidam, ó. Aqui essa casa aqui, o cara tem um caminhão cheio de lixo aí, ó. Dá uma olhada, ó. na frente da casa, e essa casa não é nem dele, ele estaciona o carro aí. Na verdade, ele mora nessa outra casa aqui, ó. E ele vem cheio de caminhão de lixo, e no passado, a mulher daí, ela foi casada com um cara que recolhia metal na rua, tu sabe? Então ele vinha com o caminhão aí, tiveram que reclamar aqui, e obrigar a tirar. Mas, o ponto de vista que eu quero mostrar, olha essa casa aqui, por exemplo, ó. Aí é onde estão esses dois carros aí, era pra ser grama. A casa do lado, eles até tiraram a grama e colocaram um piso um pouco mais bonito, mas esse espaço onde estão os carros aí, era pra ser grama. Eles colocam concreto, de qualquer jeito, estaciona dois carros aí, depois outros dois carros mais, o que não foi desenhado pra essas propriedades. O que eu quero mostrar, o que eu quero falar hoje pra vocês, ó, a parte de trás das casas aqui, galera, o quintal deles, ó. Vamos ver que pequenininho e que bagunça aqui, ó. Ó, essa casinha aqui é ilegal, ó, tá vendo? Isso é uma construção ilegal, se a cidade vem aqui, faz ele derrubar e dá uma multa nele. Não pode, nem no quintal. Eu mesmo, qualquer pessoa pode denunciar essa pessoa e a pessoa tem que tirar. Qualquer pessoa pode ligar pra cidade e falar, ó, tem um vizinho, aqui acontece muito isso. Tem um número que as pessoas ligam, ó, tem um vizinho que construiu uma coisa irregular na casa, a cidade vem aqui, dá uma multa e faz tirando. É, não aconteceu aqui nesse caso porque não tá incomodando ninguém, né? Eu tô vendo porque eu tô aqui em cima, mas lá de baixo ninguém vê, né? A parada é o seguinte, galera. Às vezes você olha na internet aqui o preço das propriedades, apartamento na praia e tudo isso, quando você olha o preço do condomínio, chega a custar... O condomínio chega a custar até 800 dólares, galera. Tá entendendo? 800 dólares por mês. Você compra uma propriedade no valor de meio milhão aqui nos Estados Unidos, você tem que pagar mil dólares, 800 dólares, 600, 700, e tem lugar até mil e pouco, 2 mil dólares por mês pra você poder morar lá. Lá tem academia, tem piscina, sauna, tem tudo isso. Mas mais que nada as pessoas pagam esse valor porque lá tudo é igualzinho, sabe? As pessoas moram nesses lugares onde a associação, como é que fala no Brasil? Associação, né? Você paga caro, mas eles exigem que você tenha que pintar a casa de certa cor, ou eles mesmos pintam. Você não pode fazer mudanças, sabe? Você não pode colocar a porta que você quer, você não pode colocar a janela que você quer, você não pode colocar concreto, como eles colocaram, estacionar carro, você não pode ter um varal, você não pode ter camisa do Flamengo, bandeira do Brasil, você não... Sabe, tem muitas regras. Então quando você vem num lugarzinho assim como aqui, onde eu sempre morei, você vê que as pessoas conseguem dibrar um pouquinho as coisas, né? Então tudo tem um preço, né? Eu sempre busquei morar num lugar mais barato, mais econômico, onde tem uma melhor oportunidade, porque eu tava começando a minha vida também, mas hoje eu moro num lugar muito melhor, e onde eu pago, eu pago pra poder morar lá, tudo é mais caro do que aqui, mas você consegue ver a diferença, inclusive nas pessoas, nas famílias, sabe? Onde eu moro hoje, a grande maioria são famílias, tá entendendo? E quando você vai em uns lugares mais pobres, você vê pessoas solteiras, pessoas que tiveram passagem pela polícia, tá entendendo? Então às vezes, galera, vale a pena pagar caro aonde vai morar. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu comecei minha vida aqui, eu paguei, eu em quatro anos eu comprei uma propriedade em tempo rápido, não era aquela que eu sonhava, hoje eu tenho uma outra muito melhor, talvez amanhã eu vou ter uma outra melhor, mas eu consigo hoje ver a diferença quando você paga num lugar mais caro, a grande diferença que existe. Deixa eu mostrar as casas lá atrás, lá pra vocês, galera. Tem muito verde, né? Então aqui são várias casinhas, todos sobradinhos, tudo igual, meio favelinha, né? Olha o cara aqui, ele colocou madeira na janela, aí tem uns que colocam papel alumínio. Olha, esse aqui fechou desde o furacão, tem grade e tem um metal, aí desde o furacão ele não tirou. Em outro lugar, meu irmão, isso aí não passa dois dias, já você tem que ter tirado, ou eles têm o próprio deles, sabe? Principalmente quando você vai criar os filhos, aqui não é ruim, sabe? Onde eu moro é melhor, mas os meus filhos são criados aqui, eu nunca tive problema na questão dos meus filhos, mas eu aconselho, se você poder um dia, morar em um lugar aonde tenha boas condições, principalmente se você tem filho, galera. Valeu, galera. Já terminei aqui a paradinha do piche aqui, por dois anos não vai ter infiltração, talvez no futuro já, esse teto aqui, eu nunca troquei. Essa casa aqui, deixa eu te explicar para vocês, essa casa aqui, eu comprei ela, ela tinha pegado fogo completa, ela queimou completa essa casa. Então quando eu comprei ela, ela estava toda novinha por dentro, e por fora também, ela queimou, só ficou essas paredes aqui, e as paredes de fora, as duas, deixa eu mostrar aqui para vocês, essas paredes de fora que está aqui, e a que tem atrás no quintal. Por dentro, tudo queimou. Então tudo foi feito novo. Quando eu comprei, era como se fosse uma casa nova. Está entendendo? E o interessante é o seguinte, a valorização que pegou essa casa aqui, hoje a dívida aqui está em 50 mil dólares, é o que deve para terminar de pagar a casa aqui, fácil de terminar de pagar, 50 mil já, a casa está paga. Mas como eu me separei, tudo mudou, os planos mudaram, então hoje eu tenho minha nova vida, mas no futuro, quando se vende aqui, hoje, essas casinhas que vocês estão vendo aqui, essas favelinhas aqui, estão sendo vendidas por 220 mil dólares, 230 galera. Tem galera pedindo aqui mais, até 250, estão querendo vender. Aí atrás, as outras casas aí. Então, tu vê a diferença que existe das 50 mil a dívida que temos aqui hoje para 230, 250, são 200 mil mais, ou seja, dividido entre eu e a minha ex-esposa, são 100 mil para cada um. Se eu fosse vender hoje, talvez no futuro seja mais, ou seja mesmo, se eu não saiba o futuro, mas hoje seria 200 mil dólares aqui de ganância nessa casa aqui, nessa casa. Em Orlando, isso é por ser Miami, esse preço é por ser Miami, porque em Orlando, com esse mesmo preço, 280, um pouquinho mais, 280 mil dólares, você está comprando uma casa que nem foi construída, está comprando uma pré-construção em Orlando. Imagina, imagina você ter uma casinha dessa favelinha aqui, você vende, pega todo o dinheiro e vai em Orlando e você compra, ó, efetivo, sabe, compra, pum, não tem que pagar mais nada. casa novinha, do jeito que você quer, com azulejo que você quer e tudo isso. Valeu galera, vou descer aqui das escadas aqui, espero que você esteja gostando dos vídeos, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o joinha em vocês e até o próximo vídeo galera, um abraço e tchau, tchau.